Vento Solar 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 E não é só a poesia Eu só preciso ter você Por mais um dia Ainda gosto de dançar Um dia com um raio do céu Sol, dia, sol, verde, vento, solar Só será linda até dançar comigo Vento solar e estrelas do mar E girar sol da flor de seu cabelo Se eu morrer não chore não É só a lua É seu vestido Tô de mar, a briga, a lua Ainda moro nessa mesma rua Como vai você? Você vem Você vai Você vai de ser 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 Tem amor de seu destino Onde eu sou e tem amor de seu cabelo O meu pensamento tem amor de seu destino Onde eu sou e tem amor de seu cabelo Onde eu sou e tem amor de seu cabelo Onde eu sou e tem amor de seu cabelo Onde eu sou e tem amor de seu cabelo